Bom, galera, então vamos lá. Matemática, professor Adão, ok? Matriz, tá? Então, a matriz é... Então, galera, matriz são tabelas retangulares, utilizadas para organizar dados numéricos, tá? Então, elas são matrizes, são tabelas retangulares, eu coloquei aqui o símbolo da matriz, no qual a gente utiliza para resolver os resultados, pode ser tanto o cochete como esse exemplo aqui do achar, tá bom? Então, a definição mais simples de matriz é... são tabelas retangulares utilizadas para organizar dados numéricos. Então, vamos lá, galera. A matriz. Um exemplo de uma matriz genérica, nós temos aqui o A, representado em letra maiúscula, temos o símbolo que identifica uma... é... colchete, né? Identificando uma matriz fechada, tá? Então, na matriz, galera, nós precisamos entender o que é linhas e o que é colunas, tá? Na horizontal, nós vamos ter as linhas, e na vertical, nós vamos ter as colunas. Então, geralmente, as matrizes, elas são representadas por letras, tá? Letras algébricas. Então, aqui nós temos o A, aí nós temos aqui o símbolo da matriz, o cochete, tá? E aqui nós temos o A1, significa linha 1, coluna 1. A2, A12, linha 1, coluna 2. A13, linha 1, coluna 3. Coluna 3. Reticência aqui, isso é um infinito, tá? Então, A21, linha... coluna 2, linha... A21, linha 2, coluna 1. A22, linha 2, coluna 2. A23, linha 2, coluna 3. A33, linha 3, coluna 3, tá, galera? Galera, aqui nós temos uma representação, uma expressão de representação da matriz, tá? No qual nós vamos ter A, I, J. No qual o I significa linhas e J significa coluna. Sempre vem linhas primeiro, depois colunas. Se nós representarmos aqui, poderia chamarmos de I, J. Linha, coluna, tá? Então, ou seja, linhas sempre na horizontal e colunas na vertical. Então, vamos lá. Tchau.